Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Ele chegou e tudo virou uma verdadeira festa. Crianças, adolescentes e até adultos se encantaram com a chegada do Bom Velhinho no Jardim São Cristóvão. O Papai Noel marcou presença na Praça do Bairro no último sábado, local que foi enfeitado por moradores com produtos recicláveis. E a festa aconteceu com a ajuda de parceiros, totalmente gratuita para alegrar os moradores. Graças a Deus deu tudo certo, né? Na verdade sempre acredito que todo projeto existe aquela dúvida, será que vai dar tempo, será que o dinheiro vai dar, vai faltar isso, vai faltar aquilo, mas graças a Deus não faltou nada. Pelo contrário, Deus deu força, Deus deu ânimo para a gente. De sexta para sábado a gente ficou a madrugada aqui até próximas três horas da manhã, enfeitando, ajeitando. E graças a Deus no sábado foi um sucesso, né? A comunidade pôde prestigiar, pôde estar presente, a criançada se divertiu. Tivemos a presença do Papai Noel, que foi recebido com muito carinho aqui pela criançada. Então assim, a expectativa eu acredito que superou a nossa, principalmente, que foi um grupo pequeno, que colocou a mão na massa, que fez acontecer, mas na hora de poder celebrar, a gente pôde contar com toda a comunidade que teve presente aqui com a gente. Então superou a nossa expectativa. E eu acredito que a comunidade também, o pessoal veio elogiar, a equipe de organização, o pessoal veio agradecer pelo empenho do pessoal. E eu acredito que eles confiaram. E quem sabe de uma próxima vez para o ano que vem, esse número de pessoas na organização vai aumentar. Há pouco mais de uma semana, nós mostramos no programa Cidade Urgente, o trabalho dos moradores, confeccionando os enfeites natalinos. Agora, o local já está à disposição da comunidade, iluminado e enfeitado para a época mais bonita do ano. Duas datas foram escolhidas para uma festa, com direito a brinquedos, pipoca, doce e, claro, a presença do Papai Noel. A primeira aconteceu no último sábado, dia 14. E a próxima será nesta semana, no dia 21 de dezembro. Todos os dias a praça fica com essa iluminação legal aqui, já dá um ânimo de espírito natalino, né? E fica aberto para o pessoal. E quem quiser poder também estar participando com a gente no próximo sábado, fica esse convite da nossa comunidade para vocês. Lembrando que aqui foi feito tudo com material reciclado. Isso, a ideia principal das cabeças, que foram as mulheres que encabeçaram a ideia, o projeto. Elas, acho que o que mais deu ânimo para a gente foi acreditar nisso, né? Falar, pô, a gente pode pegar garrafa e fazer isso. Quando elas começaram a falar da ideia, a gente falou, cara, mas será? E elas mandavam foto. E realmente, deu tudo certo, deu calo na mão de muita gente, mas graças a Deus valeu a pena. Valeu a pena. Seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem.